Agora o Sérgio está esperando o filho dele e mais dois amigos saírem da prova, é isso mesmo? É, inclusive meu filho já fez a prova, já saiu. Estou esperando os dois vizinhos, só que são colegas dele. Vocês são todos aqui de Santa Maria? Sou de Santa Maria. E para chegar aqui no campus, como foi? Estava muito complicado o trânsito? Para mim não está complicado porque eu saí cedo, saí 11 horas da cidade de Santa Maria. A gente procura sair se prevenindo, para que não aconteça alguma coisa no caminho, para não perder a prova. E todos já sabiam os seus locais de prova, já estavam bem localizados? Sim, todos já estavam bem localizados, já sabia as salas todas, já tinha se enterado da sala bem antes. O senhor sabe para quais cursos eles estão prestando vestibular? O meu filho para engenharia química e os outros dois para engenharia mecânica. Tá certo, então. E o seu filho, o que ele achou da prova? Ele passou por mim e me disse, quando eu perguntei para ele, ele disse, não, está bem acessível. Porque o ano passado ele fez engenharia mecânica aqui, e aí ele foi chamado na oral. Mas daí como ele já estava na, tinha passado na Unifra lá, estava cursando, e aí ele preferiu fazer lá. E esse ano ele resolveu fazer aqui engenharia química aqui daí. Tá certo. E nessa tarde que o senhor ficou esperando, o que o senhor fez para passar o tempo? Fiz de tudo, fiquei dentro do carro, dormi um pouco, fiz lanche, fui na lancheiria, caminhei um pouco, fiquei aguardando ele aqui. Tá certo. E esse é o mesmo plano para os outros dois dias, ficar esperando e aproveitando a tarde? Os outros dois dias a mesma coisa. Tá certo. Então uma boa prova para o seu filho, para os amigos dele, boa sorte, tomando que eles passem. Obrigado. Boa cobertura do vestibular para vocês. Obrigada então. Tá certo. Daniela Sangali na cobertura do vestibular 2014 da UFSM para a TV Campos.